Olá povo, bom dia, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, tô falando baixinho porque a Alice ainda tá dormindo lá no quarto São 7 horas da manhã, mas na verdade eu acordei às 5, por isso que eu já tô com essa cara aqui, já tô aqui no computador Bruno também já acordou, já tá ali, a gente já tomou café e tudo E a Alice segue dormindo, são 7 e 10 da manhã Eu vou gravar um vlog hoje pra vocês, tá? O nosso dia, então, antes de mais nada, não esquece de deixar um comentário pra mim aqui embaixo e avaliar esse vídeo, tá bom? Agora roda a vinheta Eu, Bruno, saiu com o meu sogro e minha sogra pra fazer compra e eu fiquei sozinha com a Alice Foi seu pai que botou Tô sozinha com a Alice e tô fazendo a comida, gente, eu tô fazendo, me encubiram hoje de fazer a comida Vou mostrar pra vocês o que que eu tô fazendo Quando eles chegarem já vai tá tudo pronto Tô cozinhando as cascas do camarão, que eu vou fazer um pirão de camarão Aqui eu já deixei os camarões de molho no limão e no alho E aqui eu deixei uns pra enfeitar, porque eu vou fazer na moranga A abóbora também eu já sei, já tá molinha Tô só esperando eles chegarem, porque faltam algumas coisas ainda, então eu precisava de alguns ingredientes Mas acho que eu já vou refogar o camarão pra adiantar Esses daqui eu vou botar em volta da moranga Pra dar uma coisiquinha assim, uma enfeitada Eu queria fazer uma sobremesa, posso fazer de sobremesa com o que tem aqui Tô pensando em fazer alguma coisa com doce de leite Vou ver ali Só que eu queria fazer uma tortinha tipo com duas mais ena no fundo, só que não tem Vamos improvisar Mostra aí, o que que você fez? A gente picotou o bis E botamos aqui em cima, mas não pode afundar não, é só aqui em cima Aí fizemos aqui, vocês vai dar pra ver É de noce de limão Com doce de leite Misturado com creme de leite Botando uma caixa de bis aqui em cima, né filha? E alguém tá só roubando o chocolate Aí, abóbora na moranga Chica Arroz e pirão Tá aí a comidinha pronta E tem feijão também no fogo Estamos deitadas aqui agora, gente Não tem que ter um desastre Mas você bater no liquidificador as caixas pra fazer o pirão Eu bati quente, não pode bater nada quente no liquidificador Eu tinha que ter uma espécie de uma vez, mas não lembrava mais Entendeu? Mas eu falei, na pressa eu vou bater, vamos ver Mas o que eu fiz deu certo Depois de tudo de mim, a gente, dá bem que eu tô fez de roupa A gente tá todo mundo E a gente vai ver a parede aí na tortinha Mas era ingênua Então, eu achei quem eu tava tentando Encocei, né, se tanto consegui Mas super cuidado, nunca estou indo Dejar a bola outra, de atender tudo Mas até que desigências Aí, depois assim, não sei O que é a galera da ambientação Esse terminho não é Sempre அ Depois tem aí Também tem tudo Tá lavando o carro, amor? Ah tá, já chegamos em casa, a gente tá contando um bolo de cenoura pro papai, com chá de dia, no dia dos pais parte 2, né, que ele já tá em casa aqui. Você vai fazer, amor? Ó, bolo de cenoura, chantilly e também morangue em cima e um pouco de bicho. Que delícia! E de coisa salgada, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer de coisa salgada? Ó, o que é isso no meu rosto aqui? O que tá pensando ali? Ah, é um quadradinho, né? Tá identificando o seu rosto. Ah, tá! Ah, tá botando a cara! Para, buzinha! Boa noite, até amanhã. Bom dia, gente! Hoje é dia de... Hoje é dia de quê? Deu papai! Ih! Nós acordamos... Dia dos pais! Dia dos pais! Nós acordamos cedinho e trancamos a porta do quarto, né, pro papai não ver. Mãe, amanhã eu coloco a câmera aqui, entendeu? Ah, tá! Pronto! E nós vamos agora fazer um café da manhã pro papai, né? É. Nós já botamos o waffle ali pra fazer. E agora a gente vai pegar a bandejinha pra gente botar as coisas dentro. Mas um salgado também, né? Isso, um waffle salgado e um doce, né? É. Um doce é pra mim. É. Um salgado é pro papai. Isso. Vou botar na bandejinha agora as coisas, né? É. Deixa eu pegar a bandeja pra gente ajeitar tudo. Também! Vamos fazer um bolo pra ele? É, depois a gente vai... Claro que um bolo de cenoura com chantilly. Depois, né? A gente vai pegar a bandeja, então... E também dá mate pra ele. Tá bom. Aí eu vi no copo de mate, no copo de vidro, entendeu? Não. Entendi. Então a gente vai preparar tudo e já já a gente mostra pra vocês quando estiver pronto. A babu já fez a nossa bandeja pro meu pai. Agora é só pra ele que ele vai ter essa surpresa muito legal. Isso mesmo. Olha que linda a bandeja que a gente fez. Nossa, ele vai amar, filha. Ó, banana. Hum, fala o que que tem. Uva, mate, suco de goiaba, pão com queijo, ovo mexido, mamão, maçã, efo com mel e morango em cima. Uh, arrasamos. Agora nós vamos separar os presentes, hein? Meu pai. Ê, vamos lá separar os presentes. Alice vai levar os presentes. Aqui tem a roupa que a gente comprou e aqui, vocês viram no último vídeo, a tábuazinha que ela fez na escola. E ali o vinho também que a gente ganhou. E na bandejinha, ela colocou aqui o papelzinho que ela fez de dia dos pais. Bom dia. Uh, feliz dia dos pais. Bom dia. Uh, feliz dia dos pais. Vou botar aqui. Uh, a bandeja de café da manhã dele. Quem fez? Deixa a mãe abrir aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Vamos abrir. Nossa, quantos presentes, hein? Quantas filhas eu tenho? Duas, né? Uma. Duas. Mas a outra não tá na barriga da mamãe? Quatro. Quatro presentes. Deixa eu chegar a bandeja mais pra cá. Cuidado aí. Ó. Que bonito. A tábua do churrasqueiro. Que ela quis botar aqui. Um. Ah, é. Dois. Três. Quatro. Três. Que é a comida também. Nossa, hein? Olha o vinho do papai. Cê não deu nem abraço nele ainda? Cadê? É o beijo. Que beijo. Feliz dia dos pais, pap! Obrigado. Tá muito fidado, mãe. Vamos aoido do presente. Nossa, olha. Que isso, hein? Já tem valitroca. Não achei a calça de moletom, só o short. Tá metade do pedido. Cuidado, valico, troca isso. Se quiser trocar, porque eu comprei P. Deixa aqui o valitroca. Deixa eu abrir esse agora. Tá difícil de abrir. Tá difícil, vai. Ui! Nossa, acho que é uma blusa. Que legal. Essa que eu gosto, né? É, de capuz. Capuz, né? Não é capuz, olha. Papai, não. Gostou dos presentes, pai? Gostei. Olha o valitroca aqui também, ó. Guarda aí. Uhul! Ó, beijo de sanduíche no papai. E agora ele vai tomar o café da manhã, hein? Que isso, hein? Que café da manhã é esse? É lindo. Ele é legal. Eu gosto de sempre brincar de boneca comigo. Eu tenho que comer lanche com meu pai. Eu gosto de ir pro parquinho com o papai. Meu pai é muito engraçado. Meu pai é forte igual ao Hulk. Eu vou pro shopping com meu pai e venho no shopping do barquinho com ele. Papai, eu te amo. Mas é super legal. Meu pai é forte igual ao Hulk. Meu pai é bem-magnico ou se eu não não. Ele é bactinho ou não não. De qualquer maneira tem o menor para o mundo. Viemos dar um passeio, não precisa de um chapim no meu cabelo, nós viemos no Ilha Pura, um conjunto de condomínio, eu estou sempre dando dica para vocês aqui de parquinho, para comemorar o dia do Bruno aqui, ali está ali com a boneca e o negocinho, aí a gente vai com ela ali no parquinho, tem que atravessar, trouxe boleto de sabão, nós vamos atravessar agora, e depois eu mostro o parquinho daqui e dou a dica para vocês quando chegar lá. Chegamos, eu achei lindo aqui, mais bonito do que o que a gente vai no Rio 2, depois eu vou lá no outro, tem dois parquinhos, deixa eu mostrar, a Liz já está ali empolgadíssima, brincando mesmo, tem este, tem as fontes ali, tem ali para fazer labirintos, balanço, e tem esse brinqueirão aqui. Gente, eu achei que é muito bonitinho, olha essa fonte aqui, eu vi na internet também que tem uma fonte que dá para estudantes tomar banho, vou procurar já já, óbvio que a Liz não vai tomar banho, porque a gente está no frio, né, no inverno, é o menininho passando com o carminho ali atrás, mas, nossa, fica a dica aí para vocês, eu sempre dou dica, ó. Aqui tem o Rio 2, que é um condomínio, um conjunto de prédios, tipo esse daqui também, que tem um parquinho muito legal, já anota as dicas aí. Tem o Península também, que é lá na Barra, também é muito legal, o Rio 2 é até aqui um pouco mais à frente desse, e esse daqui é o Ilha Pura, que também tem um conjunto de parquinhos muito legal. Tem o Barra Bonita, que é lá perto do estado do Recreio, mas é bem mais pratinho. Agora, esses daqui são mais bonitos. Agora, dos três, o que eu achei, por enquanto, melhor para o que eu estou vendo, mais bonito, mais novinho, as coisas, é esse daqui do Ilha Pura. E ainda bem que eu não estou mais praticado. Aí, aqui é um conjunto de prédios, né, eles construíram na época das Olimpíadas, o Ilha Pura. Ele teve um maior polêmico ali por causa que disseram que deu problema de infiltração nos prédios, alguma coisa assim, eu não lembro mais, mas era para os atletas que falaram, né. Aí depois eles pegaram para vender. Ó, tem esse morrinho aí também, que é para as crianças brincarem de correr. A Alice agora que sentou, mas ela estava correndo, brincando. Não está ali porque estava correndo com ela, ó. O menininho tinha exatamente as três máscaras do PJ Maggs. A Alice está de Corujita, o menino estava de menino gato e o outro de lagartinho. Aqui é a parte 2 do Parcão. Esse daqui é um pouco diferente do outro. Tem isso aqui que é diferente. Tem sombra nesse. Mas o Parcão é igual. O Bruno está com a Alice ali em cima, passando nessa ponte. Aqui tem esse daqui que chama Deque Molhado, Parque Molhado, né. Dentro desse negocinho aí branco, sai água para as crianças brincarem de correr e se molhar. Mas é do verão, né, porque agora está frio e não vale a pena. Gente, aqui tem pista de skate também, ó. A gente trabalhou e arrodou tudo, né. Está tudo cheio, vai ter que estar mais tranquilo. Vou ter o tracinho. Aqui é a Serra da Vontagem, uma fronteira. A gente já foi essa outra vez. Aqui é a Serra. Aqui é a Serra da Vontagem, um arrozinho, um arrozinho, um arrozinho, um arrozinho, um arrozinho. Está delicioso. Está gostoso? Hum, estou de bola. Você está feliz? Está comendo restaurante? Ela ama comer restaurante. Não é, nossa? Eu sei que é ela que eu amo. Estou aqui na praia Invejosa viram que eu não estou na Maldilas Entendeu? Mas eu estou, olha Na praia Ele está até surfando Vai filha, surfa Que isso, hein? Que radical Estou brincando Estou olhando A gente faz a vergonha Na decoração do show Vamos dar uma voltinha Aí agora Ei, não sai não, você vai perder o lugar O que você quer? A gente vai ter um teatrinho Aí tem que chegar uns minutinhos antes Para sentar, porque os filhos só podem ficar sentados no lugar Vou mostrar A gente está sentadinha nos carrinhos E a peça do teatro vai ter Filho, olha pra cá Alice Tchau A gente está vendo só o Story 4 Ele está jantando Com o livrinho dela, com o pai no celular Está vendo assim na sua casa Você estava vendo até agora Agora aquele que botou o celular para carregar Ele já não está vendo mais, né? A gente está assistindo o Story 4 Agora eu quero ver a foto que eu tive Voltamos do teatrinho Né? Você gostou do teatro? Gostei Aí ela tirou foto com os personagens A historinha foi do Pinóquio Ela está comendo agora a jantinha dela Eu e o papai sempre com a pipoca depois Deixa eu fazer pijama Eu quero pipoca Eu quero ver Hã? Eu não quero não Ela já juntou? Não vai querer nada? Né? Já estamos todos de pijama Né? Boa noite Feliz dia dos pais Feliz dia dos pais Pra todo mundo Pra um paizinho aqui Pra todos os pais Pra todos os papais Pra todos os papais Pra todas as mamães que fazem papel de papai Pra todos os avós que fazem papel de pai também Ou quem for, né? É Isso aí Beijo É Isso aí Beijo do papai não hoje não Então, ó Beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Amanhã Meio dia dos pais Meio dia e trinta Ê Tchau Dá tchau, gente Tchau 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 Tchau